Gente, a receita de hoje está imperdível. Vamos fazer um avogado toste abrasileirado. Para isso, vamos usar o nosso abacate. Uma boa toste se começa pela escolha do pão. Eu escolhi esse pão aqui, que é um pão de azeitonas maravilhoso, aqui da nossa cidade, dos Apas. Mas você usa aí o pão que você preferir, que tem na sua cidade. Na nossa toste, que eu estou chamando de toste, mas na realidade é um sanduíche aberto, nós vamos usar ovos mexidos. Numa panelinha alta, você coloca um bom punhado de manteiga e leva ao fogo. Num fogo bem baixinho, gente, é super importante que o fogo esteja bem baixinho para fazer os ovos mexidos, porque você quer um ovo cremoso. Você não quer aquele ovo onde você vê o branco do ovo, o amarelo do ovo. Lembrando que eles cozinham em tempos diferentes, né? Gente, esse é o ponto do ovo mexido. Ele não está cru. Ele está cremoso. E eu coloquei só um pouquinho de manteiga. Aquilo já está pronto. Só que eu vou usar um pouquinho de creme de leite, como eles usam na Inglaterra, na França, de frescura, tá? Porque eu tenho aqui, você não é obrigado a ter. E vai deixar ele ainda mais cremoso. Agora eu vou temperar com sal e pimenta. Por que eu não tempero antes? Para não soltar a água. Olha que perfeição, gente. Lindo, né? Agora vamos preparar os pães. Nós vamos passar manteiga, porque obviamente, como nós estamos usando o ovo, e vamos levar o pão para dar uma tostadinha. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Se inscreve lá, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Estamos fazendo, no momento, três vídeos por semana, sempre com coisas deliciosas para facilitar a sua vida. E se você tiver uma receita que você gostaria de ver aqui no canal, escreve lá nos comentários. Gente, agora reza para esse narro, esse abacate está bonito. Perfeito, lindão. É isso mesmo que a gente queria. A torrada com abacate fica deliciosa. Essa fruta bem brasileira. Você já comeu ela num prato salgado? Escreve aí nos comentários para mim se você prefere o abacate. Com açúcar ou com sal? Eu vou tirar a casca dele aqui com cuidado, porque o abogado é muito mais fácil de trabalhar, porque ele tem menos água. O abacate já tem mais água, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Gente, a torrada perfeita, que não é torrada, né? É só o pão passado na frigideira com um pouquinho de manteiga. Agora a gente coloca os ovos. Um pouquinho de limão. Um pouquinho de raspa de limão siciliano, para dar um charme, só para dar um charme mesmo. Um pouquinho de sal, um pouquinho de sal com pimenta no abacate. Eu vou finalizar a minha toste aqui com umas chips de provolone maravilhosas, lá do sul nativo, aqui de Rio Preto, mas eles colocam no correio absolutamente tudo que eles fazem aí, se você mora longe e quiser experimentar. São coisas maravilhosas, super indico. E voilá, você tem aqui então uma toste deliciosa, onde usamos um pão de fermentação natural, ovos caipiras mexidos no ponto e um abacate maravilhoso finalizado com coentro, sal, pimenta e chips de provolone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho